Boa noite, boa noite Patrícia, que semana abençoada, já passamos da metade, já estamos aqui no quinto dia dessa semana de oração e estamos aqui assistindo a essas pregações, aos sermões que a Darley de Alves tem transmitido para nós e quantas bênçãos que nós temos aprendido, quanto nós temos louvado a Deus durante essa semana e hoje é mais uma noite que nós temos essa oportunidade, então que você seja muito bem-vindo, que você se sinta muito bem ao estar conosco durante essa noite da semana de oração. E chegou o momento de compartilhar para os seus amigos, para os seus familiares, essa programação que está sendo maravilhosa, que está tocando ao nosso coração. Neste momento, para o que você está fazendo e compartilhe aí no canal do YouTube da Igreja Unaspe E.C. Tem também o canal do Facebook, que você possa ser um canal de bênçãos para os seus amigos, para os seus familiares. E agora, que você já compartilhou, atendeu aqui ao pedido da Patrícia, nós queremos orar com você. Então, eu peço que você fique em reverência, em atitude de oração, nós vamos falar com Deus. Querido Deus, quantas bênçãos recebidas durante essa semana. O Senhor tem, através do seu Santo Espírito, usado a apresentadora da Arleide para falar conosco. Que o Senhor a continue usando durante essa noite e que nós possamos ouvir o seu chamado. Que possamos compartilhar essa mensagem de restauração e esperança com aqueles que ainda não te conhecem. Por isso, toque em nosso coração, para que possamos também passar essa semana louvando e agradecendo, engrandecendo o seu Santo Nome. Nós te agradecemos porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre e se renova a cada manhã. Que o Senhor se faça presente neste momento conosco. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. É muito bom tê-los de novo conosco. Que Deus esteja com você aí do seu ladinho. Não esqueça que agora é o momento de louvar a Ele. Então, por mais que você esteja aí assistindo a gente numa telinha, cante com muito fervor e muita adoração ao nosso Deus. Vamos começar cantando Fonte de Esperança. Eu posso ver tanta gente que tem sede Querem saber onde se encontra a água viva Oh Senhor, pela Tua graça Quero ser Fonte de Esperança Fonte de Esperança Quero ser Eu posso ver tanta gente que tem fome Querem saber onde se encontra a água viva Querem saber onde se encontra o pão da vida Desbordando Teu poder Pra salvar do pecado Pra guiar no serviço Fonte de Esperança Quero ser Fonte de Esperança Quero ser Amém? Amém? Agora, peça que Deus te encontre e que restaure a sua vida, restaure o teu ser, restaure os teus sonhos e tudo o que você tem anseio de alcançar. Vamos cantar a música Restaure. 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 Meu ser. Restaure. Meu viver. Restaure. Minha desilusão. desilusão restaura meu quebrantado coração restaura meus sonhos restaura os meus planos Senhor restaura minha vida por completo pra que todos saibam que tu és meu Deus porque teu é o poder e o louvor porque tu és a paz e o amor a ti toda honra e glória rendemos Senhor grandioso é teu agir em nossas vidas restaura 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 meus sonhos nos restaura os meus planos Senhor restaura minha vida por completo pra que todos saibam que tu és meu Deus Deus porque teu é o poder e o louvor porque tu és a paz e o amor a ti toda a ti toda honra e glória rendemos Senhor grandioso é teu grandioso é teu agir em nossas vidas restaura 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 olá tudo bem eu vim compartilhar com vocês um texto da bíblia bastante oportuno esse texto se você quiser pode abrir conosco está no livro de jeremias no verso no capítulo 33 verso 6 acompanhe comigo não obstante vou lhe trazer saúde e cura vou curar o meu povo e deixá-los desfrutar de paz e segurança em abundância Deus criou o universo e ele criou de uma forma perfeita tudo estava em harmonia tínhamos saúde mental espiritual tudo era perfeito saúde física mas o pecado veio e destruiu tudo aquilo mas nosso Deus é um Deus restaurador ele está disposto através da sua bondade e misericórdia restaurar tudo o que foi destruído nós temos inúmeros textos na bíblia que nos leva a conhecer um pouco desse Deus textos textos também que nos direciona a uma saúde perfeita basta nós seguirmos nós temos muitas coisas nesse livro que nos motiva a andarmos em uma vida plena e plena em abundância nós temos textos bíblicos que nos inspira a cantar a vários sermões e tem um texto bastante interessante que está em crônica 717 que diz o seguinte se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus eu ouvirei eu os perdoarei eu sararei as suas feridas é um texto bastante interessante Deus é um Deus pronto que está disposto a curar tudo o que foi quebrado eu quero convidar você meu amigo que está em casa nos assistindo eu quero fazer um convite vamos entregar eu não sei a sua história eu não sei a sua vida mas eu quero que você se entregue nesse momento nós temos um chat e coloque nele o seu pedido de oração nós vamos elevar para Deus as nossas preces e vamos falar com ele se você puder fique ajoelhado feche seus olhos vamos ter uma prece com ele ok? nos ajude senhor a cuidarmos da nossa vida da nossa saúde para que possamos ter a vida em abundância que o senhor promete não somente essa vida em abundância mas uma vida plena direcionada aos seus caminhos para que possamos ser testemunhas do que vivemos na sua palavra temos pessoas enfermas que nesse momento coloca suas preces a ti com a sua mão curadora dê a esperança dentro da sua promessa que o senhor pode restaurá-las e que nós caminhemos juntos senhor até o dia da ressurreição em que cristo jesus retornar em nome e por amor de jesus amém olá estamos aqui para continuarmos os nossos encontros especiais encontros estes feitos com muito carinho para falar daquele que é o nosso restaurador jesus para falar ao coração daqueles que em momentos da vida podem ter sentido não serem ninguém ou estarem perdidos e não estão porque jesus cristo se propõe a ser o seu resgatador para falar aqueles que estão se sentindo muitas vezes desgovernados sem um lugar para ir sem encontrar o seu lugar no mundo sem saber seu propósito nós estamos aqui para te mostrar na palavra de deus que tem um lugar para você e é no coração de deus nós estamos aqui para falar para você que quando o mundo não te reconhecer grande coisa você saiba quem você é não filho das trevas mas filhos da luz nós estamos aqui para aprendermos na palavra de deus o que o céu pensa de mim e de você o que o céu espera de mim e de você que proposta ele nos faz nos resgatando das trevas e nos colocando no reino de luz mais uma vez hoje nós abrimos a palavra e agora será também no evangelho de joão o capítulo 4 e nós oramos pedindo que a luz de deus resplandeça sobre nós para que haja entendimento sobre o que está escrito pai querido nós pedimos no nome de jesus que o senhor seja conosco que a tua verdade seja esclarecida que o nosso coração seja internecido pelo espírito santo que nós demos resposta ao teu convite mas ajuda nos meu deus para não sermos incrédulos por favor senhor seja conosco com cada um que está neste momento conectado não somente ao que acontece aqui mas ao que acontece no teu trono de graça dá-nos tua paz em jesus amém vamos então ler o que está escrito no evangelho de joão no capítulo 4 quando vai descrever do encontro de jesus cristo com uma mulher e todo encontro com jesus é transformador todo encontro com jesus é para mudar a história e mais uma vez isto vai acontecer diz que jesus estava saindo da judéia e voltando para galiléia mas escolheu jesus passar por um lugar que teoricamente não deveria ele não deveria passar por samaria ali habitavam os inimigos dos judeus sendo eles também quem conhecia que havia promessa do senhor para o povo que ele mesmo chamara de seu mas há muito tempo eram inimigos uns dos outros e passar naquele lugar não era bem visto necessário mas sim evitado mas jesus cristo não evita derrubar barreiras jesus cristo não evita salvar jesus cristo não evita nenhuma oportunidade de se apresentar como resgatador como restaurador e assim o fez o texto vai dizer que no caminho teve de passar por samaria chegou ao povoado samaritano perto do campo que jacó tinha dado ao seu filho jose o poço de jacó ficava ali e jesus cansado da longa caminhada sentou-se junto ao poço por volta do meio dia eu acho tão precioso saber que jesus como nós também se cansa que jesus como nós também sente fome que jesus aqui se mostra tão humano quanto nós isso é verdadeiramente prova de que jesus abriu mão de toda a realeza celestial gloriosa pra se tornar gente gente que sente como nós sentimos isso faz nos saber que o que você sente hoje jesus cristo sabe do que se trata isso nos faz saber que quando você está triste deus sabe o que é tristeza porque jesus se entristeceu é pra que você saiba que quando você sentir dor jesus cristo homem de dores sabe tanto de dor até mais que você mas o faz entender suas dores seus pesares suas lutas seu cansaço sua fome de paz sua fome de amor sua fome de alegria jesus cristo sabe o que é o cansaço de viver aqui jesus cristo sabe e era por volta do meio-dia quando jesus passando ali com fome com sede ele não vai deixar a oportunidade passar de fazer o que vem a seguir ali no poço de jacó pouco depois de jesus cristo ter chegado ao meio-dia por volta do meio-dia uma mulher samaritana veio tirar a água e jesus lhe disse por favor olha a gentileza de jesus dê-me um pouco de água para beber naquele momento seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida estava só jesus e agora falando com aquela mulher samaritana lhe pedindo água isso chega a ser um absurdo jesus cristo a água da vida pedindo água para beber jesus cristo a água da vida pedindo água para uma pecadora ele é o doador e ele estava pedindo ele é o doador ele é o que dá e se entrega ele estava pedindo é jesus pedindo para mim para você todos os dias me dê seu coração me dê sua atenção me dê me deixe ser presente em sua vida um jesus que pede um jesus que insiste um jesus que convence porque tem que ser por amor uma coisa dessas tem que ser por muito amor um tirano diria eu que fiz eles que me procurem eles que me queiram e se não fazem miseráveis desgraçados morrerão no fogo do inferno e não moveria uma palha para salvar tiranos não salvam outros deuses que se apresentem como tais deuses não fazem só jesus cristo faz só jesus cristo pede o seu coração um tirano te obrigaria um tirano mandaria e você obedeceria ainda que não fosse por amor e jesus se aproxima daquela mulher pedindo pedindo um pouco de água a água da vida com sede o doador pedindo esse é jesus então a mulher ficou muito surpresa porque surpreende mesmo é um absurdo a surpresa dela é que jesus era um judeu ela sabia provavelmente pelo seu modo de ser ela sabia provavelmente era pelo seu jeito de vestir pelo seu jeito de falar eu não sei era um viajante de onde viria ela logo achou estranho judeu falando comigo parece que jesus tinha um jeito de se apresentar que era reconhecido parece que olhando pra jesus dava pra saber de onde ele vinha as vezes eu me pergunto se quando olham pra nós sabem exatamente de onde vimos de onde partimos as vezes eu fico pensando se quando olham pra nós veem que somos cristãos veem que somos de um povo que carrega o nome de cristo jesus é só pra pensar aquela mulher continuou surpresa pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos mas jesus cristo não jesus cristo não se recusa aliás como poderia se recusar se ele mesmo se apresentou pra vir e comer com os pecadores andar com os pecadores jamais pra ser um pecador jamais pra confirmar os pecados de alguém mas pra exortar pra ensinar pra convidar a ser cidadão dos céus jamais pra compactuar com o pecado jamais pra dizer aos pecadores continuem pecando mas sempre para dizer aos pecadores abandone esta vida de pecado arrependei-vos e convertei-vos o reino de deus é chegado ela diz você é judeu eu sou uma mulher samaritana como é que me pede água pra beber e jesus respondeu se ao menos você soubesse que presente deus tem pra você e como e com quem e com quem está falando você me pediria e eu lhe daria água viva se você soubesse quem eu sou se você soubesse quem é jesus se você soubesse quem é jesus você não vivia essa vidinha miserável que você tem vivido você não vivia se conhecendo a jesus como tem vivido você não viveria se arrastando pedindo esmolas de amor pedindo esmolas de afeto pedindo esmolas de atenção você não viveria nessa sede nessa carência de amor tão grande como tem vivido você não viveria de modo tão pequeno apequenado por não se dar conta justamente de quem é jesus jesus falou a ela e tem falado pra nós se você soubesse quem eu sou uma vez jesus olhou assim pra toda jerusalém e disse jerusalém jerusalém que mata os teus profetas como eu queria juntá-los como uma galinha junta seus pintinhos embaixo das suas asas pra protegê-los pra restaurá-los mas vocês não quiseram é jesus dizendo olhando pra aquela cidade lá do alto se vocês soubessem quem tem caminhado entre vocês se vocês soubessem quem eu sou se vocês soubessem quem é que está aqui vocês não fariam o que fazem vocês não diriam o que dizem vocês não viveriam como vivem se vocês soubessem e jesus diz tais coisas com lágrimas na voz jesus diz isto como que com dó com alma coração partido dizendo pra aquela mulher se você soubesse quem eu sou se outros pudessem ter o privilégio que você está tendo eu sou meu deus o céu jesus cristo falando com aquela mulher pecadora lá em samaria naquele lugarzinho que os judeus olhavam e diziam lixo jesus cristo vai lá e encontra aquela mulher pra salvá-la onde jesus cristo vai pra salvar onde o cristão vai é pra salvar onde a palavra de deus chegar é pra salvar ainda que esta palavra também exorte também indique o que é o pecado e não somente o que é o amor amor que não exorta pra o abandono do pecado não é amor e jesus cristo vai deixar isso conhecido pra samaritana pra mim e pra você também jesus continua dizendo mas você não sabe né quem sou eu e aquela mulher apresenta uma dúvida não seria uma dúvida mas um questionamento de quem ainda não havia entendido nada não entendeu nada afinal de contas ela estava ali por volta do meio dia sozinha talvez se escondendo das pessoas não querendo que outros a vissem ali ali estava aquela mulher caladinha pra pegar a sua água talvez seja você vivendo a sua vida caladinho quietinho pra não chamar atenção de ninguém porque sua vida os seus olhos não tem valor não tem significado você se sente ninguém quem sou eu eu ando escondida eu não falo eu não apareço eu não existo porque não me reconhecem no valor que eu tenho será que é você que anda se escondendo porque tem pecados que te perseguem porque tua história não é uma história bonita e você não quer que ninguém saiba será que é você por volta do meio dia sozinha pegando água encontra um judeu fazendo uma pergunta estranha era estranho o texto diz que ela achou estranho me dê água ela diz mas você é judeu eu sou mulher samaritana e ele disse se você soubesse quem sou eu e ela insiste agora dizendo mas você nem tem corda você nem tem balde e o poço é muito fundo quem não sabe quem não sabe com quem está falando não sabe exatamente que o que fala muitas vezes é uma tolice você não tem corda você não tem balde como é que você vai tirar água deste poço ele é muito fundo de onde tiraria essa tal de água viva do que que você está falando além do mais você se considera mais importante que os nossos antepassados Jacó que nos deu este poço como pode oferecer água melhor que esta que Jacó seus filhos e seus animais bebiam tem gente que pensa que o que elas conhecem é tudo que o melhor que elas conhecem é o suficiente e não tem nada melhor tem gente que acha que a sua vida está satisfatória que não existe nada melhor não existe proposta de vida melhor porque o que ela vive o que ela sabe ali já é o tanto que ela consegue ser boa ser feliz ser melhor por acaso você é maior que Jacó por acaso você é maior que os nossos antepassados por acaso você tem água melhor do que a água que brota deste poço por acaso quem é você você é um judeu que está vindo passando aqui falando comigo dizendo essas coisas estranhas tem gente que não sabe mesmo que a natureza daquilo que Jesus oferece não tem comparação não tem Jacó não tem poço de água limpa não tem poço de água doce que possa ser superior àquilo que Jesus Cristo oferece não importa se é rico não importa se faz sucesso não importa se é bonito não importa se o mundo aplaude não importa se vive no conforto não importa o que você sonha o que você planeja não importa as suas conquistas o seu sucesso não tem nada que você possa dizer conquistei alcancei vivo bem estou bem não tenho nada que reclamar esse evangelho é para os pobres para os miseráveis para os que não têm nada para os que não conseguem nada para os fracassados eu estou bem minha vida está ok tem algo melhor para você me oferecer? tem algo tão supremo assim? o que é que Jesus quer me dar? Jesus quer te dar da água da vida porque tudo que você tem se não é por Cristo se não é para Cristo se não é em nome de Cristo tudo que você tem é morte é atraso é fracasso é engano ela pensava que tudo que tinha do bom e do melhor era pegar aquela água mas quem pegava aquela água? quem era aquela mulher? Jesus respondeu para ela quem bebe desta água logo terá sede outra vez mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna ela se torna uma fonte que brota dentro de você e se torna fonte da vida eterna Jesus estava falando de algo superior e ela disse imediatamente por favor então me dê desta água ela agora diz por favor então me dê desta água ela existe eu quero tanto eu sonho tanto eu oro tanto tenho orado esses dias para que você seja quem agora diz como ela disse tem dessa água para mim? tem dessa água? tem tem essa água para você água viva água que passa a fluir dentro de você águas do rio da vida que corre do trono de Deus em direção a tua alma para te fazer viver algo novo como nunca se viveu aqui como nunca você experimentou como nunca teve o privilégio de viver a paz de Cristo como experimenta todo aquele que o recebe como fonte como fonte da água da vida por favor senhor já o chamou de senhor por favor não foi estranho não foi judeu por favor judeu por favor não ela diz senhor dê-me dessa água assim eu nunca mais terei sede nem precisarei vir aqui para tirar água eu não vou precisar mais ficar correndo atrás do prejuízo eu não vou ficar mais obcecado por aquilo que tem me feito num primeiro momento parecer que não tenho sede mas logo tenho sede preciso vir aqui de novo eu preciso beber eu preciso usar droga eu preciso eu preciso de alguma coisa que me motive eu preciso de pessoas para sugar delas para tirar delas aquilo que eu tenho de carência eu preciso de comida eu preciso eu preciso de bebida eu preciso de festa eu preciso de prazeres eu preciso de sexo eu preciso de tudo mas tudo isso passa e eu volto para minha casa eu volto para o meu canto e eu estou só novamente com sede eu quero dessa água eu não quero mais vir aqui buscar dessa água por favor dê-me dessa água e Jesus diz assim vai buscar seu marido vai buscar seu marido e ela diz eu não tenho marido ele diz é verdade você disse é verdade você não tem marido pois teve cinco e não é casada com o homem com quem você vive agora você não tem marido você disse a verdade naquele momento ela fica pasma Jesus Cristo sabia da vida dela Jesus Cristo sabia dos pecados dela não somente que ela era uma samaritana agora ela ficava surpreendida agora a surpresa é de que aquele que ela acabara de chamar de senhor também conhecia sua vida como assim e ela diz o senhor deve ser profeta então diga-me porque os judeus insistem em Jerusalém e ela começa a fazer perguntas sobre o lugar de adoração e Jesus responde para elas para ela o que ela questiona sobre o lugar de adoração ele diz vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram nós adoramos com conhecimento mas a salvação vem por meio dos judeus disse Jesus judeu mas está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão adorarão o pai em espírito e em verdade aquela mulher estava recebendo de Jesus agora um conhecimento ainda mais amplo do amor e da misericórdia do pai mas ela por fim diante do que Jesus dizia de que o pai procura pessoas que o adorem desse modo pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade olha o tipo de conversa que Jesus estava tendo com aquela mulher olha o tipo de coisa que Jesus estava dizendo para ela Jesus estava revelando para ela sobre a adoração sobre os adoradores sobre de onde viria a salvação que era dos judeus Jesus Cristo abre ali para ela conhecimento a respeito do plano da salvação com quem? com uma mulherzinha de Samaria mulherzinha porém para os outros para Jesus era alguém que naquele momento era o alvo do seu sermão era para ela era o alvo da sua aula era o alvo do seu amor quando ela escuta tudo aquilo ela disse eu sei que o Messias aquele que é chamado Cristo virá quando vier ele vai nos explicar tudo então Jesus Cristo disse sou eu o que fala com você amém Jesus Cristo disse sou eu meu Deus eu estou aqui pensando que ainda virá eu estou aqui no máximo pensando que você é profeta eu estou aqui pensando mas ele disse sou eu Jesus se revelando para aquela mulher e o que ela faz ela deixa sua vasilha sai correndo vai contar para os outros aquela mulher que antes andava cabisbaixa com medo quieta indo buscar água ao meio dia agora ela volta para contar a todos aqueles que o rechaçaram a todos que criticaram aqueles que quem sabe ofenderam dizendo isso é uma mulherzinha que não tem marido que deita com um e com outro aquela mulher esqueceu-se de si deixou para trás o cântaro e foi em busca dos seus para dizer o Messias chegou aquele lugar foi tomado daquela notícia muitos dali vieram ao encontro de Jesus onde ele estava no poço é assim quando nós temos o encontro com Jesus quando a água da vida nos toma nós transbordamos o que nós recebemos e corremos para contar a outros hoje eu quero que esse mesmo espírito que esteve sobre aquela mulher o espírito de Cristo que comunicou o amor o espírito de Jesus Cristo que disse para ela eu sou Jesus Cristo se revelando para aquela mulher é o mesmo Jesus que se apresenta hoje para você Jesus Cristo diz eu sou o seu salvador eu sou o seu senhor você vai sair correndo para negar você vai sair correndo para dizer não aceito não creio não recebo não me entrego vou viver com sede vou viver com fome vou viver trocando de homem vou viver trocando de mulher vou viver trocando de prazer em prazer ou fará como aquela mulher que saiu correndo para dizer o Messias chegou a salvação me encontrou ele sabe tudo de mim e ele não me desprezou ainda sendo quem sou ele me amou e disse que ele é pra mim água da vida e eu bebo eu bebo e vivo saciada ele me amou ah hoje é o dia de haver encontro entre você e o seu senhor em nome deste Jesus deste Cristo revelado o eu sou eu desafio você a não sair correndo negando mas a sair correndo como quem teve o encontro com Jesus e tem pra dizer aos outros ele me achou ele me amou ele é meu Deus eu sou salva ainda que do lugar de onde eu venho ainda que pecadora ainda que pecador miserável ainda que tenha cometido tanto pecado ele me achou ele me amou ele falou comigo ele disse é ele o Messias é ele eu recebo é ele o meu senhor que o Espírito Santo se mova pra que do seu coração jorre a água da vida e comunique a outros o que aconteceu com você o restaurador da vida restaurou você que o Espírito Santo te use pra restaurar a outros também nós estamos aqui tão sedentos de ti vem ó Deus vem ó Deus enche este lugar meu desejo é sentir teu poder teu poder teu poder nós estamos aqui tão sedentos de ti vem ó Deus vem ó Deus enche este lugar meu desejo é sentir teu poder teu poder então vem me incendiar meu coração é o teu altar quero ouvir o som do céu tua glória contemplar te damos honra então vem me incendiar meu coração meu coração é o teu altar então vem me incendiar quero ouvir o som do céu tua glória contemplar te damos honra te damos glória te damos glória teu é o poder pra sempre amém te damos glória te damos glória te damos glória teu é o poder pra sempre amém te damos glória te damos glória teu é o poder teu é o poder pra sempre amém teu é o poder pra sempre amém então vem me incendiar então vem me incendiar meu coração meu coração é o teu altar quero ouvir o som do céu tua glória contemplar amém amém vamos orar vamos orar agradecidos por Jesus Cristo um dia ter nos encontrado quando estávamos perdidos e nossos delitos e pecados mortos sedentos famintos e ele se apresenta como pão da vida água da vida nos oferece o reino que por conta do que ele fez em nossa vida saiamos pra contar aos outros Jesus Cristo minha vida quer ser a sua vida também pai obrigada por Jesus Cristo obrigada pelo encontro no poço obrigada pelo encontro na cidade obrigada pelo encontro na universidade obrigada por este encontro aqui virtual obrigada quando muitos agora ouvem a tua palavra entrega um coração que o coração de cada um seja tocado pelo Espírito Santo para dar testemunha do que o Senhor fizera obrigada pela salvação obrigada nós saímos para contar aos outros que o Senhor é bom e que a tua misericórdia nos alcançou ajuda ajuda Senhor a que outros tanto saibam que tantos samaritanos reconheçam a ti como único e suficiente Salvador em nome de Jesus clamamos ao Pai pelo poder do Espírito Santo Amém obrigada por sua companhia mas sobretudo que sejamos agradecidos pela companhia do Espírito Santo pelo poder da palavra pela presença de Deus nós convidamos você para voltar aqui para os nossos encontros especiais durante toda esta semana onde o restaurador quer mais do que nunca restaurar você a sua vida a sua casa um grande abraço e até amanhã aproveita e convida mais tem mais gente que o Senhor quer aqui para ouvir a sua palavra até amanhã e ira para ouvir como uma te abençoe ? na ? ? Legenda Adriana Zanotto